Olá, Bernaticus! Tudo bem com vocês? Vamos de resenha, produtinho de cabelo, tá? E um produtinho de uma marca maravilhosa que eu amo usar, né? De vez em quando aí eu trago pra vocês, vou trazer mais resenha das máscaras dela, dessa marca, tá? Mas espera a greve do correio acabar. Bem isso. E o produtinho dessa vez que eu usei e tô apaixonada. Gente, o resultado que essa máscara dá nos fios, vocês não imaginam. Pense em um cabelo desmaiado, em um cabelo macio, gostoso, sabe? Você não tá entendendo a situação do negócio. Olha esse cabelo. Olha o brilho. Olha esse cabelo leve. E eu nem quis modelar muito o cabelo essa semana com a escuba rotativa. Olha isso. Eu ia cortar meu cabelo, tá, gente? Mas desisti. Eu vou deixar crescer. Quando a parte daqui, que tá menor, chega aqui, aí eu acho que eu dou um corte. Mas por enquanto, vamos deixar crescer até dezembro, né? Olha isso. A única coisa que eu cortei foi a franja. Mas olha que cabelo lindo. Olha como eu deixo o cabelo bem cuidado, bem hidratado, tá? Ah, e sem usar ele. Só pra começo de conversa. Mas vamos lá falar da resenha de hoje, do nosso produtinho da semana, nossa dica da semana, que é... A pessoa cortou a franja e a franja não fica no lugar. Que é, simplesmente, a máscara de mandioca da Foreverless. Que é esta aqui, tá bom? E eu comprei o pote de 250 gramas, tá bom? Gente, eu... Dei preferência de comprar um pote pequeno, porque eu queria testar. E como a Foreverless me dá essa facilidade de ter os potinhos de 250 gramas, fica melhor aí do que a gente desembolsar R$66,00 pra comprar o pote de 500, né? E depois não dá certo no nosso cabelo. Como eu voltei a comprar os produtos pra eu trabalhar com o salão, e eu vou trabalhar justamente com a Foreverless, né? Com os produtos da Foreverless, eu... Correu em greve. Eu resolvi ir na loja com peça de mandioca pra testar, porque me disseram que é maravilhoso, que é ótimo, que eu tinha que testar, que eu tinha que vir fazer resenha pra vocês. Então eu fui lá na loja e comprei. Eu comprei na Caia Caiada, aqui em Cajazeiras, tá? Na Rota da Feirinha. E eu paguei R$23,50 nesse pote de 250 graminhas, tá bom? Ele é um creme branco, super cheiroso. A luz não vai deixar vocês verem. Não vou fazer assim. Ah, vou fazer, ó. Um pouco consistente, se eu balançar ele não vai cair, né? E como é que você usa este creminho bonitinho? Como todas as hidratações, tá? Você vai lavar o seu cabelo, vai tirar todo o excesso de água da toalha e vai vir passando o bonitinho mecha a mecha, tá? Ele pede pra deixar o cabelo no cabelo mais ou menos 5 minutos. Eu deixei 10, tá? Enxaguei e condicionei, porque eu não sei passar nenhuma hidratação sem condicionar o cabelo, porque ajuda aí a fechar a cutícula e sequei o meu cabelo com uma escova rotativa. Eu, dessa vez, eu fiz uma escova mesmo, tá? Eu caprichei mesmo na escova pra ele ficar bem lisinho, bem bonitinho. Ele ficou assim. Eu não quis modelar as pontas. Porque, geralmente, eu modelo as pontas do cabelo. Dessa vez, eu não quis e o cabelo tá assim. Olha isso. Pince em um cabelo macio. Pince quando você vai retirar, você sente aquele cabelo desmaiar na sua mão. Gente, quando o cabelo seca, quando você vai secando o cabelo, você vai sentir o cabelo tão macio, uma maciez maravilhosa. Eu amei o resultado do meu cabelo. O cabelo tá tão gostoso de pegar, sabe? Olha isso. E fora o brilho que ele dá no cabelo. É maravilhosa a hidratação. Não tenho o que dizer dessa hidratação. É ótima, maravilhosa. Bom, ela fala aqui, a empresa é a Forever List, profissional, tá? Todo mundo conhece. E ela fala aqui que era para cabelos opacos e ressecados, tá? Lembrando que serve para todo tipo de cabelo. Tanto faz cabelo enezado, porque... Ai, raiz Nutella do Enetadosa. Cabelos com Enet, cabelos quimicamente tratados, qualquer tipo de cabelo pode usar esta máscara. Não contém química e é uma máscara de hidratação. Então, pode usar, abusar sem medo, tá bom? E respondendo a pergunta que eu sei que vai ter aqui nos comentários, não, eu não uso o Enet. Eu vou até fixar novamente aqui nos comentários. Não uso o Enet. É. Dei dois anos já. Vamos lá. Boa Mask Power Life de mandioca e extrato de jaborandi. É para cabelos opacos e ressecados. Máscara de hidratação profunda. Máscara de extrato natural de mandioca. Fortalece e auxilia no crescimento. Resistência, força, maciez e brilho. Realmente. Deixa eu tentar ler aqui. Com a máscara de extrato natural de mandioca e jaborandi, a Florevelis obteve da natureza vitaminas e minerais poderosos em alta concentração para renovar completamente a estrutura dos cabelos ressecados e frágeis. A cada uso, tomará os fios mais resistentes, macios e brilhantes, enquanto auxilia aí no crescimento capilar. Acelerando e... Acelerado e saudável. Alto, condicionante, o melhor, desembaraçante, além de redução e quebra e contra... E controle dos frizzes. Essas letrinhas aqui me matam. Deixando os cabelos mais saudáveis e bonitos. Modo de usar, você vai lavar o cabelo com shampoo, como eu falei, tirar todo o excesso da água na toalha, passar o creme, mexa, mexa. Deixar agir de 5 a 10 minutinhos, tá? Enxaguar, condicionar e você finaliza como você desejar, tá? Ou você só seca, ou você prancha, fica atrás de vocês. Se você for pranchar, gente, facilita bastante. Essa é aquele tipo de máscara que você faz a hidratação e você faz uma escova rapidinho no cabelo, porque o cabelo tá bem desembaraçado. É ótimo, maravilhoso. Gostei muito do resultado. O meu cabelo tava... Ele é realmente ressecado. E essa máscara deu uma nutrida maravilhosa aí nos meus fios, tá? Tá aprovado. Eu amei. E é claro, né, que eu vou comprar o pote grande pra deixar aqui, porque eu vou usar e abusar desse daqui. Pode usar quantas vezes você quiser. Não tem restrição de que, ah, eu... Não, pode usar. Pra mim, pra mim, Lilian Reis, essa máscara entrou na minha etapa de nutrição. Então, pra mim, Lilian Reis, pro seu cabelo, possa ser que ela entre na etapa de hidratação ou de reconstrução. Depende muito aí, né, da estrutura do seu cabelo. Às vezes, o que dá certo pra mim como nutrição, só dá certo pra você como hidratação, tá? Mas, pra mim, eu achei que ela nutriu bastante os meus fios. Gostei, olha. E fico pegando mesmo no cabelo. O cabelo tá maravilhoso, tá lindo. Tá? Olha isso. Olha o brilho desse cabelo. Ah, eu tô amando. Então é isso, meus amores. Mais uma diquinha pra vocês, tá? É, crime de máscara de mandeoca da Forever List, tá bom? Vocês encontram essa máscara em qualquer loja, né, no Brasil aí, qualquer loja de cosméticos. Porque ela não é vendida somente pelos sites e sim também em lojas físicas. Então, é muito fácil de achar essas hidratações da Forever List, tá? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar like. Tá? Que quanto mais você der like, o youtuber vai recomendar os vídeos da Lili. Então, dê like se você não for inscrita. Por que você ainda continua assistindo meus vídeos sem ser inscrita, criatura? Se inscreve nesse canal. Ativa essa bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que tem vídeo ali toda semana. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Bye. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.